Eu sei como descobrir teus segredos Quebro todos os seus códigos secretos Mesmo estando criptografados por você Suas senhas mais complexas posso ver Um PHD do amor Entende um olhar, sabe o que falar É química É química Tem paixão no ar Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Um PHD do amor Entende um olhar Sabe o que falar É química É química Tem paixão no ar Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Efeito de atração me arrasta pra você Efeito de atração me arrasta pra você Eu decifrei você Pra te esquecer eu vou tomar um porre E pra balada hoje eu vou sair Perdi o medo de ficar sozinho Planei aí se você não me quis Acompanhado de uma gelada Um long neck pra descontrair Bem decidido hoje eu tô querendo Agarradinho eu vou sair daqui Agarradinho, agarradinho, agarradinho Vem de mim que hoje eu tô querendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Cheguei na Elouro, Xaveco rendendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Ela pensando que eu estou sofrendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Fico solteiro e nunca sozinho A outra Fica pensando que tô preocupado Com relações estabilizadas Depois do fora que você me deu Virei o príncipe da mulherada Loura me abraça, morena me beija Depois da festa vamos lá pra casa Tô mulherengo sem moderação Um baladeiro assumido de chapa Agarradinho, agarradinho, agarradinho Vem de mim que hoje eu tô querendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Cheguei na Elouro e o Xaveco rendendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Ela pensando que eu estou sofrendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Fico solteiro e nunca sozinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Vem de mim que hoje eu tô querendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Cheguei na Elouro e o Xaveco rendendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Ela pensando que eu estou sofrendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Fico solteiro e nunca sozinho Fico solteiro e nunca sozinho Eu não quero simplesmente uma noite com você Te quero por longos anos Já me sinto totalmente dependente de você Meu, ah, meu chão, dona da razão Me fazer feliz, eu sei que você vai Ah, eu sonho com isso Vem me dar prazer Sem você eu não sou eu É assim quem gosta É assim quem ama É assim que eu gosto Vai além da cama É assim quem gosta É assim quem ama É assim quem ama É assim que eu gosto Vai além da cama Já me sinto totalmente dependente de você Meu, ah, meu chão, dona da razão Me fazer feliz Me fazer feliz, eu sei que você vai Ah, eu sonho com isso Vem me dar prazer Vem me dar prazer É assim quem ama É assim que eu gosto Vai além da cama Ah, eu sonho com isso Eu sonho com isso Vai ser massa, vamos dividir as nossas emoções Que noite bonita com você Larissa No meu dicionário não existe, fica só Se estou com você, é o bastante pra mim ficar feliz Sou homem de sorte, é só pra quem pode Ter amor e uma mulher tão linda assim Curtir o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Curte o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Estou com você, é o bastante pra mim ficar feliz Sou homem de sorte, é só pra quem pode Ter amor e uma mulher tão linda assim Curtir o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Curte o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Irmãs Curte o momento Eu fiquei surpreso, bateu desespero Vendo essa aliança presa ao seu dedo Só pra completar, eu pude notar Que estava grávida Parou tudo agora, lembrei da escola Eu te oferecia chiclete e sorvete No tocar das mãos, rolava emoção Isso aumentava ainda mais minha intenção Porque você escolheu outro para casar Na adolescência jurou me amar Que aos vinte anos íamos casar Cadê a princesa linda que me prometeu Me dá seu amor e depois me esqueceu Olho pra aliança, quem deve usar Vejo outro em meu lugar Vejo outro em meu lugar Parou tudo agora, lembrei da escola Eu te oferecia chiclete e sorvete No tocar das mãos, rolava emoção Isso aumentava ainda mais minha intenção Por que você escolheu Por que você escolheu outro para casar Na adolescência jurou me amar Que aos vinte anos Que aos vinte anos íamos casar Cadê a princesa linda que me prometeu Me dá seu amor e depois me esqueceu Olho pra aliança, quem deve usar Vejo outro em meu lugar Vejo outro em meu lugar Me dá seu amor e depois me esqueceu Quanto quero chegar junto Mas tava perto de você Tá rolando o sentimento E eu não sei me esconder Se é pra falar de paixão Eu sou experiente no assunto Se for a tal solidão Diz a ela que acabou com seu segundo Eu me arrumei Fiquei bonito Cortei meu cabelo Pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein E bem colada Camisa, lacoste e perfume francês Eu me arrumei Fiquei bonito Cortei meu cabelo Cortei meu cabelo Pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein E bem colada Camisa, lacoste e perfume francês Tira uma carta da manga Mostra que meu charme encanta Vou contar Vou contar Com meu amigo cupido Tá fazendo mais de um ano E nunca mudei meus planos Vou falar Meu futuro é com você Eu me arrumei Fiquei bonito Cortei meu cabelo Pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein Diz da Calvin Klein E bem colada Camisa, lacoste e perfume francês Eu me arrumei Fiquei bonito Cortei meu cabelo Cortei meu cabelo Pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein E bem colada Camisa, lacoste e perfume francês Música 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 Surgindo ideias na cabeça Tá mexendo com a minha estrutura Se dentro do carro aumenta o afago com você Pensar num prazer em alta voltagem Seu desejo quero eu te beijar demais assim Conectar nós dois Submerso de você eu fibro e quero mais Faz gostoso, vamos fazer amor no carro Venha pros meus braços Não dá tempo chegar no hotel Vai ser aqui a nossa lua de mel Faz gostoso, vamos fazer amor no carro Venha pros meus braços Não dá tempo chegar no hotel Vai ser aqui nossa lua de mel Se beijar demais assim Conectar nós dois Conectar nós dois Submerso de você eu fibro e quero mais Faz gostoso, vamos fazer amor no carro Venha pros meus braços Não dá tempo chegar no hotel Vai ser aqui a nossa lua de mel Faz gostoso, vamos fazer amor no carro Faz gostoso, vamos fazer amor no carro Venha pros meus braços Não dá tempo chegar no hotel Vai ser aqui nossa lua de mel Faz gostoso, vamos fazer amor no carro Garota cede mais Me faz perder a linha Platiadora vem pra cima Fico descontrolado Perco minha noção Eu amo o universo Garota furacão Você começa a dançar Preperia rochar Vaguei seu movimento Parei pra te olhar Parece a graciane Desfila provocante Uau Mas que barriga linda Chapada feito Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer o som me expirar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Garota cede mais Me faz perder a linha Platiadora vem pra cima Fico descontrolado Perco minha noção Eu amo o universo Garota furacão Você começa a dançar Preperia rochar Vaguei seu movimento Parei pra te olhar Parece a graciane Desfila provocante Uau Mas que barriga linda Chapada feito Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Não pare de arrochar Você quer fazer o som me expirar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Não pare de arrochar Você quer fazer o som me expirar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Não pare de arrochar Não pare de arrochar Não pare de arrochar Você quer fazer eu me excitar Toquinha Celês, o moral de Alagoinhas Ela é a dona do meu coração Passo simples, beijo ou um toque nas mãos Já me domina Tem na sua essência o puro DNA Vendadora perfeita chega pra conquistar Parte pra cima Sem meias palavras ela vai declarando Que de beijo e abraço ela tá enjoando Vem, vamos praticar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Parece explosão de vulcão O suor na pele Pupilas dilatam Aí eu me entrego Parece explosão de vulcão O suor na pele Pupilas dilatam Pupilas dilatam Aí eu me entrego Pupilas dilatam Pupilas dilatam Aquele amor bem teço Vem, vamos lá Um� Sem meias palavras ela vai declarando Que de beijo e abraço ela tá enjoando Vem, vamos praticar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Parece explosão de vulcão, o suor na pele Pupilas de latão, aí eu me entrego Parece explosão de vulcão, o suor na pele Pupilas de latão, aí eu me entrego Aquele amor bem selvagem e dengoso Esse triângulo amoroso Só nos deixa mal Vem que decidi Se é ele ou eu Quem mais você quer Vai tentar jogar na sorte para escolher Só vai perceber Que seu coração Toma as decisões Tá evidente Tá evidente As nossas relações não condizem com nós dois Não dá certo Eu sou o vento Eu sou o vento e verso Posso até ver Aquele obstáculo vindo em nossa frente Eminente Um tal de Alain Tá tentando destruir tudo que eu construí Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Sou a tropa dos trezentos Ele tem que me engolir Esse triângulo amoroso Só nos deixa mal Tem que decidir Tem que decidir Se é ele ou eu Quem mais você quer Quem mais você quer Vai tentar jogar na sorte Para escolher Só vai perceber Que seu coração Toma as decisões Toma as decisões Tá evidente As nossas relações Não condizem com nós dois Não dá certo Frente e verso Posso até ver Aquele obstáculo vindo em nossa frente Eminente Um tal de Alain Tá tentando destruir tudo que eu construí Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Sou a tropa dos trezentos Ele tem que me engolir Esse triângulo amoroso Só nos deixa mal Tem que decidir Se é ele ou eu Quem mais você quer Vai tentar jogar na sorte Para escolher Só vai perceber Que seu coração Toma as decisões Um 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 Seus olhos demonstram que existe amor entre nós dois Posso decifrar Seu passado vem à tona e te faz lembrar Daqueles beijos demorados Em nossos lençóis abraçados Sobre a luz do luar A gente se entregava sem medo Havia uma explosão de desejos Tanto amor te faz lembrar Você fica calada mas por dentro seu coração chora Me deseja agora Eu te quero também Se o desejo falar alto O que é que tem Daqueles beijos demorados Em nossos lençóis abraçados Sobre a luz do luar A gente se entregava sem medo Havia uma explosão de desejos Tanto amor Tanto amor te faz lembrar Você fica calada Mas por dentro seu coração Mas por dentro seu coração chora Seu violão é parceiro Seu violão é parceiro Temos a dupla perfeita Temos a dupla perfeita Temos a dupla perfeita Tempo certo, nota exata Temos a missão de cantar Temos a missão de cantar Temos a dupla perfeita Muitas diversas Muitas loiras e morenas Pedem modas do passado Temos a missão de cantar Elas vão te acompanhar Meu violão chonado Enquanto eu canto Quero ver você chorar Seu violão é parceiro De canções apaixonadas Somos a dupla perfeita Tempo certo, nota exata Temos a missão de cantar Pro povo se apaixonar Meu violão chonado Enquanto eu canto Quero ver você chorar Meu violão chonado Enquanto eu canto Quero ver você chorar Quero ver você chorar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vem fazer juras de amor a quem te ama demais Vou revelar o meu segredo a você, impossível te esquecer Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus Eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu sou todo seu A vida é tão bela, mas com amor é muito mais Sem os seus carinhos me sinto sozinho, por Deus me devolva a paz E vem fazer juras de amor a quem te ama demais Vou revelar o meu segredo a você, impossível te esquecer Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus Eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu sou todo seu Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus O temporal de amor, hoje vai cair porque você voltou As férias em Goiânia e fim se acabou, volta pra São Paulo e vai chover amor Eu quero dar uma festa pra te receber Com champanhe e vinhos pra beber, mas quero embriagar de amor Só de boa, sem amigos pra incomodar Ofegante eu quero te falar, com um beijo sugar sua boca A distância não foi pare para o nosso amor Veja como os lençóis ficou, com a força desse temporal de amor Música Música Eu quero dar uma festa pra te receber Com champanhe e vinhos pra beber, com champanhe e vinhos pra beber Com champanhe e vinhos pra beber, mas quero embriagar de amor Só de boa, sem amigos pra incomodar Música Ofegante eu quero te falar, com um beijo sugar sua boca Música A distância não foi pare para o nosso amor Veja como os lençóis ficou, com a força desse temporal de amor Música 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 Era só casual, mas foi ficando sério Depois daquela noite que a gente se encontrou Por um breve release você me beijou Saímos da Paulista rumo ao Faville A bordo de um camaro foi que a gente se tocou Continuamos o beijo e o desejo aumentou Chegou na mansão, agora eu abro o portão Sem mãe, sem frescuras, te pego pela mão Jogo em meus braços e começo a te amar Você não aguentando, tira a roupa no ar Na nossa garagem pra suíte é um pulo Aqui a nossa cama é questão de segundos Tô extasiado de tesão, pode ver Deixa quebra a cama, mas eu quero você Portal do Arrocha Saímos da Paulista rumo ao Faville A bordo de um camaro foi que a gente se tocou Continuamos o beijo e o desejo aumentou Chegou na mansão, agora eu abro o portão Sem mãe, sem frescuras, te pego pela mão Jogo em meus braços e começo a te amar Você não aguentando, tira a roupa no ar Na nossa garagem pra suíte é um pulo Aqui a nossa cama é questão de segundos Tô extasiado de tesão, pode ver Deixa quebra a cama, mas eu quero você Na nossa garagem pra suíte é um pulo Aqui a nossa cama é questão de segundos Tô extasiado de tesão, pode ver Deixa quebra a cama, mas eu quero você Tô extasiado de tesão, pode ver Você foi embora, me deixou sozinho Solidão danada, saudade doída Minha alma chora Eu estou lembrando, não tem outro jeito Não dá pra tirar você da cabeça E essa dor no peito Me beijou e disse, não se desespere Lembrança gostosa, uma rosa de espinhos Que perfuma e fere Tenha dó de mim Que vida sem graça, a saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Teu lugar é aqui, meu amor É você Por toda a vida Bruno Bessa, no boteco dos apaixonados Me beijou e disse, não se desespere Lembrança gostosa, uma rosa de espinhos Que perfuma e fere Que perfuma e fere Tenha dó de mim Que vida sem graça, a saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Você vai me dizer que sozinha não dá Solidão não presta Vou olhar seus olhos, sorrir e dizer Seja bem-vinda 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 Amém.